E aí fala galera tudo bom da Fuxa com vocês eu sou Liso do Eta Gamer e gente estamos aqui para jogar mais um dia Minecraft 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 e vocês estão vendo que eu tô com uma skin diferente agora essa skin definitiva do canal e hoje como a gente já fez as coisas essenciais do Minecraft nos primeiros dias ou seja é fazer uma casa que também é muito importante minerar e aí matar monstros só para ter né aquela aventurinha é hoje a partir desses episódios a ver os próximos episódios vou fazer sei lá o que a gente tiver para fazer ok depois que já minerar bastante a gente já vai explorar que aquele dia a gente um zombie villager ou seja se tem um zombie villager aqui e aí ele não ia andar tanto em uma noite certo então exatamente por por isso então com certeza tem uma vila aqui perto e relembrando gente já deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo mesmo é sério é muito importante não perder nenhum vídeo que cada vez nosso canal está crescendo mais ainda eu tô postando cada vez mais tô brincando ainda continua ainda deixe seus comentários caso que eu vou tá dando coraçãozinhos de exemplo de jogos de roblox ou de tipos de vídeo minecraft ou outro jogo que você goste né é verdade aquela ele ama é uma vaca ali então gente não sobrou muita é pedra essas coisas para a gente conseguir terminar é não terminar começar é nossa agora esqueci sério mesmo é terminar terminar não começar né é a nossa é a nossa não começar é a nossa agora fazer lugar a lembrei é celeiro a gente botar os animais que a gente conseguiu aí nesse celeiro depois vai ter uma parte de plantação para eu botar mais espaço aqui gente que espaço é muito bom eu preciso de espaço então por isso que eu tô cuidando de árvores caso que elas podem ser úteis entenderam mas que eu já vou começar a fazer não tá errado aqui ó tem que começar ali para não ficar ruim né não quer saber tinha uma ideia eu vou meio que depois eu vou juntar tá certo depois eu vou juntar as duas partes gente tá assim para eu botar um vidro aqui eu poder ver tudo que os animais estão fazendo estão aprontando né só começar aqui com um quadradinho né é um quadradinho não né um quadradinho né vou diminuir um para não gastar tanta madeira assim né frente quem pode precisar algum dia e dessas madeiras né vamos vamos ok eu 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 desculpa aí gente eu tenho falado algo muito aleatório é que eu é que tá a tv tá no cartoon network então tá passando sem curso eu não resisto para não falar isso tava passando fazendo o episódio que eles fazem o concurso para ser o novo os finesa é tá certo os finesa eu tô com medo de eu começar a fazer isso e anoitecer pronto deu certinho é só quebrar umas aqui e fica tranquilo e aí eu eu tô com sido tão ruim assim e aí eu parei um dois três um dois três tem que ser esses dois aqui não tá sei tá agora vamos buscar o os ovos né gente Isso daqui não é ovo, quase que eu coloco Meu Deus Não, pra vocês verem Nos primeiros vídeos já É nesse mundo Tá quase escurecendo É quase nos primeiros vídeos já desse mundo Vocês verem que eu já consegui Ovos de animais Um, dois, um Pronto Tito Vamos dormir logo O bem importante Vamos ficar aqui dormindo Ainda não vai ficar a noite Vou ver a plantação Ela tá demorando muito Também não tem água Claro que vai demorar A bóbora A bóbora é bom É bom Legal Ai, na verdade não dou Ai, desculpa aí gente Eu não tava batalhando nem nada É que agora eu tô focando mais Nas coisas essenciais Eu deveria ter guardado um pouco Daquela madeira Pra eu conseguir Eita Aqui eu esqueci de juntar Pra eu conseguir pelo menos É... Eu deveria ter juntado pra eu conseguir Pelo menos De carvão vegetal, né gente Pra... Eita, meu Deus Ficou muito pequeno pros bichinhos Coitadinhos deles Coitadinhos Colocar um aqui Vou colocar um aqui Outra aqui Eu sou um cara que gosta de construir tudo certinho Assim, não pode... Se for ter uma terra aqui Tem que ter uma terra do outro lado Entendeu? Por isso que eu gosto tanto de construir Upt 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 Aí assim Sempre Acaba dando uma conta Meio certinha, né Agora A gente vai botar aqui A gente vai crescer A fazenda Digamos assim, né Tô brincando A casa Cada vez mais Eu acho que eu vou... Caramba Mas já cresceu Que rápido Não Vou ter que entrar junto com os bichinhos Galera Coitinha Eu vou deixar aqui aberto Por quê? Por quê? Vai... Ah não É verdade Eu esqueci desse detalhe Agora que eu... Agora eu fiquei pensando Ué, mas será que ele não vai passar? Não vai passar não Ah, eles vão passar Eles são safados Eles vão passar Tenho certeza, gente Agora eu quebrar aqui um pouquinho, né Eles tem que ter luz Então Vai ver que eles dão Uma vazada aí daqui Ah, acho que tem muita tocha aqui Como tem muita tocha Vamos aproveitar Uma aqui Que já faria tudo Então tá bom Pronto Agora eu já vou poder tampar ali Um certo porquinho safado Poderá vir aqui Não Errei Errei Tudo errado Ovelhinha Opa 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 Volta É sério, gente Eu não vou hesitar de bater em vocês Se eu bater em vocês Se eu bater em vocês Você falece Ah, não Ela não vai fazer isso Quer saber? Não 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 Desastre Desastre Vai, passa Ovelhinha Por favor, passa Não quero te bater Quer saber? Morra Sério mesmo Eu quero muito saber O que aquela vaca fez Sério mesmo Quero muito saber Pra onde que ela foi? Onde que aquela safada Se enfiou Pronto Primeiro Tá movendo ali Cadê? Ela Caramba As duas fugiram Não foi? Sim Acabei de perder Dois animais Caramba Como que eles saíram daqui Tão rápido? São dois Eram Muitas vacas Vocês são boas vacas? Coitadas Cadê eles? Porque eles não poderiam Ter ido muito longe Ai, meu Deus Acabei de perder Dois animais É Vou ter que fazer uma porta Meu inventário Tá começando A ficar cheio De novo Né? Vou ter que colocar Algumas coisas aqui Que eu não vou usar Tipo Itens de construção Não Pedra Eu vou deixar Que algum dia Eu posso utilizar Numa aventura, né? Pá Vou deixar Só um E as outras coisas Eu vou deixar Tá Só um Estranho Eu tenho que arrumar Alguma coisa logo Pra botar aqui Não Tem que arrumar Uma Água logo Porque então Essa daqui Não vai crescer Nem essa Tá crescendo Mas que eles Estão muito pertas Pra crescerem Então por isso Até agora Não Sério Que vai ser o primeiro Episódio É Primeiro Do vídeo De Minecraft Sobrevivência Aqui Eu não vou ficar Com fome Sério mesmo Você tem Três minutos Ainda Minecraft Será a dica É Perdemos Os dois animais Mas É É É Fazer o que, né? Tá escurecendo De novo Não Meio dia Tá meio dia Tranquilo Posso que no próximo episódio Vai começar quase a noite Caso que agora começou Meio dia, né? Será que eu vou Amenerar? Não Só deixa Uma tocha Comigo, né? Tô pensando Em que que eu vou fazer Caso que eu tô Ficando muito Em casa Já sei Gente Olha Quem quiser Que eu vou Pra aquele lado Sei Ah Ou pra aquele lado Ou pra esse Não Olha Quem quiser Que eu vou Pra aquele lado Digita Aquele lado Pode ter Muito Parkour E muita Aventura E aquele Talvez Encontrar Uma Vila, né? Caso que tá Plano Ou Uma Ravinha Algo assim Então Pode voltar Vai ser assim Ó Lado da Madeira E lado Da tocha Vocês Escolhem Não precisa Escrever Madeira E tocha Não É só Pra eu Lembrar Mas Se quiser Escrever Madeira E tocha Tá bom, né? Tirar aqui De volta Ah Finalmente Uma Tresceu Só falta Outra Agora, né? Só falta Outra Hum Jurava Que eu Tinha Mais Negócio De Jurava Que eu Tinha Mais Árvores Mais Deixa Eu acho Que eu Deixei No balco Sei Lá Hum Hum É Eu Vou Prisar Plantar Pó Eu Não Deveria Ter Batido Nessa Maiorzinha Mas Né O que Que tem Né? Fazer O que? Eu Tenho Que Botar Uma Tocha Aqui Em Cima Toda Hora Eu Caio Caso Que Então Nascer Mundo Pronto Ah Uma Coisa Que eu Falei No Inicio Do Episódio Mas Eu Não Fiz Episódio Não É Mais Deixo Aqui Pronto Agora Se a gente Estiver Em qualquer Lugar A gente Vai Poder Voltar Pra Nossa Sério Toma Barre De Fome Em Quase Quinze Minutos De Vídeo Tá Doidão Tá Doidão Daqui a pouco Vou filmar A casa Nessa Árvore Aqui Que pena Que ela Terá Que Ser Destruída Quebra Eita E gente O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E fui